Pela manhã, a Comissão de Educação aprovou o voto de pesar e na Comissão de Meio Ambiente, os senadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. À tarde, os parlamentares fizeram novamente um minuto de silêncio e também aprovaram o voto de pesar no plenário do Senado. A tragédia que se abateu sobre o nosso Estado em função da perda de uma equipe por inteiro faz com que os catarinenses estejam vivendo por fundo da dor. Mas nós sabemos também que isso afetou os brasileiros, os amantes do futebol. Num momento de luto, num momento de tristeza que todos nós vivemos em razão do acidente aéreo ocorrido na noite de ontem, nas imediações da cidade de Medellín, na Colômbia, onde muitos conterrâneos nossos, ilustres catarinenses da cidade de Chapecó e vários jogadores do time da Chapecóense perderam a vida num grave acidente aéreo. Certamente a minha voz, através dessas minhas palavras, não são suficientes para expressar com exatidão a enorme tragédia que se abateu sobre Santa Catarina e, em especial, ao grande oeste catarinense. A angústia, a tristeza, o desespero toma conta de uma nação inteira.